Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou estar compartilhando essa receita de uns churros, que é de dar água na boca. E é um sucesso aqui em casa. Espero que vocês gostem. E lembrando, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que eu vier postar. E não esqueça de deixar o seu like. Vamos à receita? Então pessoal, para dar início à nossa receita, eu vou estar acrescentando aqui na panela 240 ml de leite. Vou acrescentar 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 2 colheres de açúcar. 1 pitadinha de sal Agora, nós vamos deixar ferver o leite e logo em seguida, nós vamos estar acrescentando a farinha de trigo. Dei uma mexidinha e já vi que a manteiga já está toda derretida. Agora, eu vou estar acrescentando 1 xícara de farinha de trigo e vou mexer até dar o ponto. O ponto dos churros é como se fosse um ponto de uma massa para salgado. Mas eu vou fazer o passo a passo com vocês e vocês fazem aí na casa de vocês desse mesmo jeitinho. Já cheguei ao ponto ideal da minha massa. Agora, eu vou estar reservando e assim que ela estiver morna, eu volto para terminar a receita com vocês. Agora que eu já cheguei no ponto, lá no fogo, eu vou estar transferindo essa massa para uma outra tigela e vou deixar amornar antes de acrescentar um ovo inteiro. Após 5 minutinhos, a minha massa já está morna. Agora, eu vou estar acrescentando um ovo inteiro e com a ajuda da colher, eu vou estar incorporando esse ovo em toda a massa. Como vocês podem observar, todo o ovo já ficou bem incorporado à massa. Agora, eu vou estar modelando os churros junto com vocês. Como vocês podem observar, eu aqui estou utilizando um aplicador para churros. Mas caso você não tenha, não se preocupe. Você pode estar fazendo também no saco de confeiteiro com o bico pitanga. Já moldei todos os churros. Olha que lindo que fica. Agora, eu vou levar à geladeira por 10 minutinhos para que a massa chegue no ponto ideal para a fritura. É muito importante que você faça esse processo dos 10 minutinhos em refrigeração. Então, eu vou levar à geladeira e já volto para fritar os churros para vocês verem. Passados os 10 minutos na geladeira, o churro já está bem firme. Agora, nós vamos estar fritando. Já fritei todos os churros. Agora, eu vou estar recheando com doce de leite, que é o meu recheio preferido. Mas aí, na casa de vocês, vocês podem rechear com o recheio de sua preferência. Vou passar no açúcar e canela e volto para mostrar para vocês como que fica por dentro essa delícia de massa. Então, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e compartilhe essa receita. Façam aí na casa de vocês. Comentem aqui no comentário o que vocês acharam. E eu, como não sou boba nem nada, eu vou logo garantir o meu antes que o pessoal aqui em casa pegue e eu fique sem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto